No local onde está sendo construído o novo fórum de Uberlândia, o cenário é de abandono. Parte da estrutura que já foi erguida contrasta com o mato que cresce no canteiro. Há também paredes pichadas no alto do prédio. Porém, a expectativa é que em 30 dias as obras paralisadas em fevereiro de 2013 sejam retomadas. O contrato com a nova empresa que vai executar o projeto foi publicado no último dia 4 de maio. Mas a empresa já esteve em Uberlândia, já fez a vistoria das obras, então a gente acredita que se não ocorrer nenhum problema, que ela já deva, nesse primeiro semestre ainda, se a continuidade das obras vão acontecer. O novo contrato firmado foi superior aos 32 milhões de reais. Somados aos 19 milhões gastos até então, as obras vão superar o montante de 50 milhões. Porém, todas as mudanças necessárias ao projeto já estão previstas no orçamento. A partir do momento que ele ficou parado por esse prazo de dois anos, a legislação é dinâmica, né? Então, teve que ser feita algumas alterações, algumas adaptações ao projeto. Esse aumento de valor não é basicamente em decorrência dessas alterações, mas sim em decorrência do momento inflacionário que o país nosso vem vivendo, né? A expectativa é que o prédio do novo fórum seja entregue até abril de 2018. O atraso de dois anos e meio é referente ao período de paralisação na atividade. Quando o fórum estiver pronto e a gente já estiver mudando para lá, ele vai atender com bastante lógica a prestação do serviço.